O mais recente capítulo de Luiz Miguel Lassere, titulado Nume Platiques, mas conhecemos quando é o cantante e nominado por primeira vez a Luz Prêmios Grêmio em 1985, como o melhor cantante por é o tema, me gustas tal como eres, incluído é o disco, palavra de honor. Y como era de esperar-se, é o talento nato de mi que foi reconhecido Y Ganoel Gramófono Dourado, uma distinção otorgada por a Academia Nacional de Artes Y Ciências de La Graba A apresentação de Estados Unidos por este tema que canta a dúvida com China Easton, cantante Y a actriz escocesa. Em Youtube existe um vídeo de onde é o Luiz Miguel Real, de apenas 15 anos, habla de sua emoção por Avergana do El Codice e a do Prêmio. Y também se põe de ver em outro vídeo do canal. Sua interpretação junto a Easton é o adolescente Y, ela de casi 30 anos de idade. China Easton is una cantante Y, a actriz que interpreta principalmente em inglês, a um que grava algo nos temas exitosos em hispanol. Dentro de sua trayectoria se inclua la canción, For Your Eyes Only, para La Saga de James Bond. Además de Luis Miguel, também colabora com artistas de renombre como Kenny Rogers, Prince, Barry Manilow e Y. Como actriz destaca sua participação em la serie Miami Vice, protagonizada por los fashionistas Detective Sony Croquette e Y Ricardo Tubes. Precalifica tu crédito PAIME, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP e te damos resposta em 48 horas Y, puedes disponer de o dinheiro em menos de 10 www.premo.mx. Atenção de fãs. Atenção de fãs. Atenção de fãs. Atenção de fãs. Obrigado.